O que é aí, Naval? Olha, eu marquei aqui essa vitória, o terceiro round a favor do brasileiro, 10 a 9 para ele, mas a minha contagem final é 29 a 28 a favor do argentino, ele venceu os dois primeiros rounds e perdeu o terceiro. Então, a minha contagem é essa, o Bruno Canetti, ele é merecedor dessa vitória, ele foi muito bem a luta toda, você veio ali trabalhando aí os melhores momentos da luta, ele conseguiu colocar o Luan para baixo em vários momentos, ele trabalhou super bem, o público obviamente baia, mas não tem que baiar não, o argentino fez um excelente trabalho. Sem dúvida. Está aí os melhores momentos dessa luta, aliás, uma grande luta, já começamos muito bem com os dois atletas procurando a combatividade, um momento aí que ligou o pisca-alerta do Luan Gazeta pela primeira vez, foram pelo menos duas ao longo do combate inteiro, olha só que sequência fantástica do Luan e como resistiu o argentino em todos os momentos, né? Foi muito duro realmente, o Bruno Canetti durante todo o combate, casca grossa de fato, né? E o Luan Gazeta valente também, porque com um corte e com a dor, né? Imagina a dor no nariz dele, né? Na verdade, Marcelo, acho que vai doer amanhã. Hoje está doendo o ego, hoje dói o ego, amanhã dói o nariz. Dan Casta está ali do lado dele conversando com ele, né? Mas o Bruno tem que sim ser valorizado, ele fez um ótimo trabalho, lutou com um adversário super experiente, um argentino muito duro e está de parabéns, tenho certeza que ele vai dar a volta por cima aí. É aquela coisa, né, Marcelo? Dias melhores virão. Claro, sem dúvida. Calma, né? A gente não sabe ainda o resultado. É, a gente está estimando aqui qual seria o resultado final. Só lembrando que essa é a minha contagem, não vale nada, quem manda aqui são os hábitos laterais e o juiz central, no caso, né? Mas, enfim, essa foi a minha pontuação, eu dei 29, 28. Eu imagino que algum hábito lateral possa até ter visto aí alguma decisão diferente, mas também a contagem é essa. Muito bem. Vamos ao anúncio oficial com o Cyrus Fizz. Ladies and gentlemen, after three hard-fought rounds, we go to the scorecards. Judge 1 scores the fight, 29, 28. Judge 2, 30, 28. And Judge 3, 30, 27. All three, for your winner, fighting out of the blue corner, Bruno Aquiles Canele. Vai ser vaiado, é claro, né? Mas levou a melhor. Segue em frente no Grand Prix, fez o final até 66 quilos. Fernando Navarro está indo lá para conversar com ele, comemorando com a sua equipe. É o justo, né? Vitória merecida e quem apresentou realmente um combate melhor. Navarro junto com ele, o argentino Bruno Canetti, primeiro vencedor da noite. É isso aí, Marcelo. Eu estou aqui com o Bruno Canetti, o argentino. Você fez um excelente combate, uma grande vitória. Quero saber se essa realmente era a sua estratégia, se manter em pé e trabalhar ali o ground and pound muito poderoso. Sempre é igual que estou por arriba, trato de fazer um ground and pound forte. Na realidade, a pelea nunca... Eu sempre planejo, assim, o estudo do oponente, sempre no combate, se dá capaz de de outra forma da que esperava. Assim que sempre tem que estar resolvendo todo o tempo, segundo o que faz o oponente. É, ele está falando que ele sempre tem que fazer a estratégia que ele pode, que é ficar por cima e tudo, mas a luta vai se desenvolvendo como vai dando, ele vai se adaptando, tem que estar preparado para todas as situações. É certo? Bruno Canetti está de parabéns. A gente vê você nas semifinais, no dia 26. Marcelo, com você. Legal, Fernando Navarro mostrando mais um outro recurso fantástico das transmissões do MMA aqui na RedeTV, no XFC. A super câmera lenta, o super slow com todos os detalhes do combate. Olha que sequência do Luan Gazeta, foi o melhor momento dele na luta. Olha só como ele encaixa bem os golpes, né? O uppercut perfeito no queixo do argentino, na sequência o cruzado de esquerda, o cruzado de direita, machucando o argentino sem falta, sem dúvida, né? Vai ali, olha só, esse é o momento que abre o nariz do Luan Gazeta, perdão, para que o Bruno realmente comece a vencer o combate. Lucilene Caetano, é com você! Que lutão, hein, Marcelo Dó? Já começamos muito bem o XFC essa noite, ao vivo aqui na RedeTV. E é claro, agora a gente tem uma próxima luta aí, Brasil e México, depois tem luta feminina e, para finalizar, uma super luta do Flávio Álvaro, legendário, contra o Adson Preguiça. Sabe quem é o Adson Preguiça? De preguiça ele não tem nada. Dá só uma olhada. Eu não estou de brincadeira. Tenho respeito, mas não tenho dó. Um treino pesado não podia ser diferente. Vai ser nocaute, sem dúvida. Ainda dá tempo de desistir. Esse combate promete ser eletrizante, hein? Eu estou achando que vem nocaute por aí.